Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma maquiagem coral bem delicada. Eu espero muito que vocês gostem. Então gente, vamos lá começar a fazer essa make. Não se assustem com essa minha cara de alienígena com essa máscara. Antes de fazer a maquiagem, eu fiz uma limpeza de pele e apliquei essa máscara para enquanto eu faço a minha maquiagem, vai meio que hidratando a minha pele também. Essa máscara é da Avon, que é a removedora de cravos. Ela também dá uma hidratada na pele. Eu vou começar pelos meus olhos, né, a fazer essa maquiagem coral. Então eu vou aplicar esse corretivo da Ruby Rose, dessa paletinha da Ruby Rose, em toda a minha pálpebra. Em seguida eu vou vir com esse tonzinho coral também da paleta da Belly Angel para fazer toda a marcação e aplicar em toda a minha pálpebra esse tonzinho. Em seguida eu vou vir com esse blush da Lusance, que é um tom de coral também, para marcar o meu côncavo e ir começando a produzir essa make coral aí. Vou aplicando no côncavo e dando uma esfumadinha e em seguida venho arrastando para a minha pálpebra móvel. Depois eu vou vir com esse mosaico de sombras da Ruby Rose, pegar esse tonzinho coral e aplicar só na minha pálpebra móvel. Esse é um tonzinho bem bonitinho de coral. Eu amei essa sombra no meu olho. Vocês vão ver como vai ficar o resultado final. Depois eu vou vir com esse pincel para dar uma misturada nas sombras, para ficar tudo bem esfumadinho. Agora é hora de fazer o delineado. Eu vou usar esse da Ruby Kisses, que eu estou apaixonada por esse delineador. E a base do olho é isso, gente. Um olhozinho bem coral, bem simples de fazer, bem fácil de fazer, mas bem bonitinho também. Eu já apliquei meus cílios postiços, já passei máscara de cílios. Agora eu vou retirar essa máscara, que eu apliquei no meu rosto. Depois que eu retirei essa máscara, vou vir com um pouquinho de água micelar no gudão umedecido. A minha água micelar já está acabando, como vocês podem ver aí. E vou passar no meu rosto para retirar todo o resíduo de máscara que ficou. E também dá uma limpada na pele, né, que é algum resíduo que possa ter caído de sombra também. Dá uma limpada legal. Depois eu vou pegar o mesmo tom de corretivo que eu apliquei na pálpebra e vou aplicar na minha parte inferior do meu olho, para começar a marcar a parte de baixo do meu olho. Aí os mesmos tons de sombra que eu apliquei no côncavo, eu vou aplicar na parte de baixo do olho também. Aí depois eu vou vir com esse pincel da Marquette, vou passar no meu olho e depois eu vou vir esfumando com o pincel. Em seguida eu vou voltar com aquele blush da Louis Anson, para aplicar também nesse olho, para ficar meio que uma continuidade da parte de cima e continuar embaixo também do olho, para ficar tudo bonitinho e combinando aí. Venho aplicar na máscara de cílios na parte de baixo também, essa é a minha máscara da Avon. Agora vamos para a pele, né, gente? Vou usar esse Prime da Rui Rose, queridinho, já está no finalzinho. Eu vou aplicar ele em todo o meu rosto antes da base. Enquanto vocês vão assistindo, gente, eu fazendo essa make, essa maquiagem coral, se inscreve no meu canal, deixa o seu gostei para mim, comenta aí embaixo o que vocês estão achando desses vídeos de maquiagem diferentes, bem coloridas e narradas que eu estou fazendo no meu canal. É muito importante esse feedback de vocês. Para a base do meu rosto eu vou usar essas minhas duas queridinhas do momento, que é a da Dylos e essa nova da Ruby Rose. Vou fazer uma misturinha com elas duas no meu rosto. Vou aplicar a parte mais clara, né, que é a parte da base da Ruby Rose, nas partes que eu quero iluminar e a base da Dylos, onde eu quero dar uma escurecida na minha pele. E vou fazer uma misturinha com essas duas bases e no final vocês vão ver que vai ficar bem legal. Também vai lá no meu Instagram, tem bastante coisa legal que eu deixo lá, que eu posto, algumas diquinhas. Me acompanha também lá. Agora é a hora do corretivo. Esse é o meu da Ruby Rose, é o L2. Vou aplicar em toda a minha olheira. E vou agora selar esse corretivo com o pó da Renata Mais, que é o Soft Light. Eu aplico só onde tem corretivo, que ele dá uma selada bem legal. Agora é o meu contorninho, né, da City Goals. É fazer uma misturinha com esses dois tons, como vocês já estão carecas de saber, né. Eu amo esse contorninho, eu só uso ele. Aí, todo o meu rosto eu vou selar com esse pozinho banana, tá, Ruby Kisses? Eu estou apaixonada por esse pó, gente, é maravilhoso. Aplico bem pouquinho, só pra dar uma selada, que ele é bom, porque ele contém a oleosidade. Dá aquela selada básica e também ele contém a oleosidade da pele. Agora, gente, eu vou dar meu kitzinho... Agora é hora de corrigir minhas sobrancelhas. Esse é meu kitzinho básico, que vocês já estão cansados de saber também. É, eu vou dar uma corrigidinha na minha sobrancelha. Agora eu vou demarcar a minha sobrancelha com o mesmo corretivo que eu usei pra fazer o olho e marcar a parte de baixo do meu olho. Eu vou usar o mesmo corretivo pra demarcar a minha sobrancelha. A sobrancelha fica mais desenhada quando a gente demarca ela com o corretivo. Depois de demarcar a minha sobrancelha, vou vir com essa sombra bem clarinha dessa paleta da Ruby Rose e vou dar uma selada nesse corretivo. Agora é hora do blush, né? O blush é o mesmo da Lysance, mesmo que eu marquei no meu côncavo, vai ser também o blush que eu vou usar. Agora, gente, é a hora do iluminador. Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose. Vou usar esse iluminador pastoso, né? Esse iluminador meio que em pastinha mesmo, pra fazer a base do meu iluminador. Vou aplicar ele. E depois eu vou vir com esse iluminador. E agora eu vou vir com o iluminador em pó, também nessa paleta. Esse tom de iluminador rosinha. E vou aplicar em cima desse outro que eu já havia aplicado. Pra ficar um iluminador bem power. Aplico também no meu arco do cupido e abaixo dos meus lábios. E também aplico no meu nariz, pra dar aquela ilusão de nariz mais fino. Pronto, gente. A maquiagem já está acabada. Agora falta só o batom. E o meu batom, vou usar esse lindo, maravilhoso, tonzinho de coral bem bonito da Eudora. Estou apaixonada por esse batom, gente. É maravilhoso. O que ficou, gente, a minha maquiagem com tom coral. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa maquiagem foi a inspiração também na cor do ano de 2019, que é o coral. Então espero muito que vocês tenham gostado. Uma maquiagem em tom colorida, bem usável. Você pode usar em qualquer ocasião, dia a dia. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.